Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de mecânica quântica em três dimensões e potenciais centrais. Equação de Schrodinger em três dimensões e momento angular. Para começar nossa análise do momento angular e da equação de Schrodinger em três dimensões, vamos considerar a exponencial do momento linear. Então nós temos aqui a exponencial do momento linear, onde o ar que multiplica o momento linear é uma constante que possui uma unidade de comprimento. Vamos nos lembrar que o momento linear P' é igual a H cortado por I, I é um número imaginário, D, Dx. Estamos considerando aqui em uma dimensão por enquanto, D, Dx. Então, substituindo esse valor aqui no momento angular que aparece no argumento da exponencial, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse resultado aqui. Então, exponencial atuando na função de onda P' vai ficar simplesmente exponencial elevado a A, D, Dx. Ou seja, é exponencial e o argumento da exponencial é uma derivada. Então vamos analisar qual é o resultado da aplicação desse operador na função de onda. Para isso, vamos expandir essa exponencial em uma série de Taylor. Fazendo isso, o que a gente obtém? Expandindo aquele operador em uma série de Taylor, vamos lembrar aqui que o argumento da exponencial é A, D, Dx. Então o primeiro termo é 1, o segundo termo é A, D, Dx, o terceiro termo é A² sobre 2 fatorial, D2, Dx2, e por assim vai. E assim por diante. Nós temos aqui uma série de Taylor daquela exponencial. E esses operadores vão atuar na função de onda P' Então vamos fazer isso. 1 vezes P' da P' Derivada vezes P' da primeira derivada da P' Da função de onda. D2, Dx2, P' da derivada segunda. E assim sucessivamente. Com isso, nós podemos identificar esse lado direito aqui da equação, levando em consideração esse A, que é um número, né? É um número que possui unidade de comprimento. Nós podemos considerar esse lado como a expansão dessa função aqui, da P' de x mais A. Se nós fizermos a P' de x mais A, expandirmos elas em série de Taylor, a gente obtém exatamente esse lado direito aqui. Então o que nós temos? Nós temos então um resultado que mostra o seguinte, que atuar com a exponencial do operador momento angular na função de onda P' P' produz um deslocamento linear nessa função de onda P' Ela sai de P' de x e vai até P' de x mais A. Ela se desloca de um valor A, onde A tem unidade de comprimento. Então esse é o resultado, ó. O resultado mostra que o operador desloca a função P' assim, assim, o que nós dizemos? Nós dizemos que o operador momento angular, ele gera translações. Então esse é um resultado muito importante em mecânica quântica, que mostra que o operador momento linear, linear, gera translações, ou seja, ele translada, ele desloca a função de um ponto para outro. E de modo similar, as exponenciais do momento angular agindo em funções de onda, vão girá-las no espaço, ou seja, o operador momento angular, da mesma forma que o operador momento linear produz um deslocamento da função na direção x ou na direção y, ou na direção z, o operador momento angular vai girar a função, ou seja, vai produzir uma rotação nessa função de onda. O operador momento angular vai fazer isso. E o momento angular, nós podemos distinguir ele em dois tipos. Nós temos o momento angular orbital, que é o caso quando uma partícula gira em torno de um ponto fixo. Então nós temos o momento angular orbital quando tem uma partícula girando em torno de um ponto fixo. Por exemplo, quando o elétron está girando em torno do próton ou do núcleo atômico, ele está reexecutando esse giro, ele tem o momento angular orbital. Nós temos também o momento angular de spin. O momento angular de spin, ele é um momento angular que ele é intrínseco das partículas. Então, da mesma forma que a partícula tem massa, da mesma forma que a partícula tem carga, algumas partículas possuem spin. Então, é um momento angular que é intrínseco, que é transportado pelas partículas, por algumas partículas. e uma coisa importante a gente lembrar ou ter em mente que por mais que o momento angular de spin ele seja uma propriedade intrínseca da partícula, ele não está necessariamente associado a um giro em torno de um ponto, a álgebra ou a matemática que nós vamos construir para o momento angular orbital, ela também vai servir para o momento angular de spin. Ou seja, a matemática vai ser praticamente a mesma. Para começar nossa análise, vamos lembrar do momento angular em três dimensões. E vamos nos lembrar que tanto o operador x quanto o operador p que nós vamos definir agora, eles são operadores em mecânica quântica. Então, por isso, nós vamos escrevê-los como p chapéu e x chapéu. Então, nós vamos precisar desses dois operadores para nós construirmos o operador momento angular. Então, o nosso operador agora, como nós queremos construir o operador momento angular em três dimensões, então vamos escrever também o momento linear em três dimensões. Então, ele é px, py, pz e cada uma das componentes é ddx, h cortado dividido por i. Então, eu tenho ddx, ddy e ddz. O operador x, que é o operador posição, ele é x chapéu, y chapéu e z chapéu. Então, esses dois operadores nós vamos precisar para construir o operador momento angular em mecânica quântica em três dimensões. E qual é a relação de comutação entre os operadores, ou seja, a álgebra desses operadores? Nós sabemos que operador x com px é ih cortado, operador y com py é ih cortado e operador z com pz é ih cortado, ou seja, o operador posição com comutador com operador momento na mesma direção dá ih cortado. Qualquer outro operador, por exemplo, nós pegarmos x comutador com py, nós vamos ter zero, porque as direções ou as variáveis são diferentes, vai ser zero. Então, qualquer outro operador diferente desses aqui que nós escrevemos vai ser zero. Ou seja, eles comutam. O que isso quer dizer na prática? Quando eu escrevo x e py e digo olha, isso aqui é zero, significa que eu consigo medir x e y de maneira independente, com precisão, com precisão. Eles não satisfazem ao princípio da incerteza de Heisenberg, ou seja, não existe um valor mínimo de precisão da medida. Eu consigo medir eles de maneira independente. Por quê? São medidas em direções diferentes, então uma medida não interfere na outra. Aqui não. Aqui são medidas na mesma direção, então uma medida interfere na outra e com isso o princípio da incerteza de Heisenberg precisa ser satisfeito. Então, vamos considerar uma partícula, então nós temos uma partícula e essa partícula ela é representada por uma função de onda tridimensional. Então agora a nossa função de onda PC, ela é uma PC de x, y, z. E essa partícula ela está se movimentando em um potencial tridimensional V de R. Então essa partícula está submetida a uma força que é em três dimensões e essa força tem a ela associada uma energia potencial que geralmente a gente chama só de potencial. Então, se nós formos escrever a equação de Schrodinger para essa partícula nós temos aqui o termo cinético que é esse primeiro. Agora, em vez da derivada segunda nós temos em vez da derivada segunda assim D2 Dx2 se fosse uma dimensão. Nós temos agora também a derivada em relação a y d2 dy2 e nós temos também uma derivada com relação a em relação a z. E esses três termos somados nós chamamos de maneira abreviada de nabla 2 nabla 2 ou operador laplaciano. Então, esses três termos estão compactados aqui dentro porque agora nós temos uma energia cinética de uma partícula que se movimenta em três dimensões. Esse tema aqui é de energia potencial que está aqui a nossa energia potencial que depende de R e isso é igual a energia total e 5. E se nós considerarmos uma situação em que a nossa energia potencial ela só depende do módulo da distância da posição o que isso quer dizer? Ela não depende para onde está apontando o vetor R só depende do módulo do vetor R ou seja, da distância entre a partícula e o seu centro de força ou o centro que está puxando a partícula só depende da distância da partícula até o centro de força. Quando isso acontece nós dizemos que nós estamos trabalhando com potencial central ou uma força central ou seja, a partícula a força com que a partícula está sendo atraída ou a energia potencial a que a partícula está sendo submetida só depende da distância da partícula até o centro de força não depende da direção e do sentido só depende da distância ou seja, só depende do módulo da força ou do módulo da energia potencial então nós temos aqui como nós estamos nessa situação em que quando a energia potencial só depende do módulo nós podemos trocar V de R chapéu por simplesmente V de R e aí nós temos uma situação toda especial porque a nossa equação agora a nossa partícula ela está submetida a um potencial que a gente chama de potencial central e esses tipos de potenciais ou seja, potenciais cuja força depende só da distância da partícula até o centro de força depende do módulo não depende de onde está apontando exerce uma importância muito grande em física porque grande parte dos potenciais que nós trabalhamos em física são potenciais centrais então a equação agora de Schering ela pode escrever dessa maneira nós temos aqui o termo cinético o termo de energia potencial energia total onde agora a nossa energia potencial ela só depende do módulo da distância da partícula até o centro de força e o que nós podemos fazer eu escrevi atrás o operador laplaciano em coordenadas cartesianas se nós escrevemos o laplaciano em coordenadas esféricas que vai ser muito mais conveniente para o nosso trabalho aqui o que nós temos é essa expressão então essa expressão é o laplaciano em coordenadas esféricas onde nós temos aqui a coordenada r que é exatamente a distância da partícula até o centro do seu eixo cartesiano nós temos a variável teta e temos a variável fi então se nós formos colocar isso num eixo tridimensional então aqui está a nossa variável teta aqui está a nossa variável fi e o r que localiza a partícula vamos supor que a partícula está nesse ponto o r é a distância da partícula até o centro de força então esse é o r o ângulo teta nós chamamos ele de colatitude porque ele na prática é uma latitude mas como a latitude é medida a partir do equador e o nosso teta aqui está sendo medida a partir do eixo z então ele é a colatitude não a latitude o fi ele é a longitude se nós formos olhar por um globo ele seria a longitude mas no nosso aqui nós vamos chamar ele de ângulo azimutal então teta é a colatitude e o fi é o ângulo azimutal nós vemos aqui claramente na direção que o r cresce nós temos um versor chamado r chapéu na direção que o teta cresce ou seja a medida que o vetor desce o teta cresce então na direção que o teta cresce nós temos o teta chapéu que é o versor e à medida que o vetor posição r gira em torno do eixo z o ângulo fi cresce se o ângulo fi cresce então nós botamos naquela direção que o ângulo fi cresce um versor chamado fi chapéu então essas são as variáveis que aparecem r teta e fi que aparece no operador laplaciano em coordenadas esféricas então quando nós formos tratar agora uma partícula se movimentando num potencial central nós temos que ter esse desenho em mente e esse r aqui é o r que nós estamos tratando e o módulo do r é exatamente o que está em vermelho que é a distância da partícula até o centro de força r e à medida que a partícula vai subindo vai descendo vai se movimentando o teta e o fi ou seja a colatitude e o ângulo azimutal ou a longitude vai mudando portanto vamos fazer o seguinte vamos escrever agora a equação de Schroding para uma partícula submetida a esse potencial central então nós temos que escrever o primeiro termo que é o laplaciano que ele está aqui mais a energia potencial igual a energia total então é isso agora nós já escrevemos de forma explícita o laplaciano da nossa função em coordenadas esféricas então todos esses operadores aqui derivados com relação a r derivados com relação a t derivados com relação a fi vai atuar na nossa função de onda psi lembrando que a nossa função de onda psi agora ela é uma função de onda em três dimensões então ela é uma função de onda nesse espaço aqui tridimensional r teta e fi e note que a gente pode relacionar esse r teta e fi ou seja as coordenadas r teta e fi com as coordenadas cartesianas x y e z agora nós queremos estabelecer dois fatos o primeiro fato é o seguinte olhando para essa equação nós vemos claramente que tem um termo aqui que só depende dos ângulos ou seja só depende da colatitude e do ângulo desimutal então nós queremos achar uma relação que simplifica essa expressão uma relação que leva em consideração só essa parte angular ou seja no fundo nós queremos separar a parte que é distância da parte ou seja distância da partícula até o seu centro de força da parte que é angular e isso só é possível porque o potencial é central então nós vemos rapidamente que a parte angular do operador laplaciano que é essa parte aqui vai ser exatamente o módulo quadrado do momento angular então o módulo quadrado do momento angular dividido por h cortado ao quadrado vai ser igual aquela parte angular então ou seja se nós quisermos verificar isso é só fazer lx lx ly lz lz então toda essa parte aqui vai ser igual a módulo de l ao quadrado então nós podemos substituir olha só toda aquela parte angular nós vamos escrever simplesmente como módulo de r de l ao quadrado que é o momento angular da partícula dividido por h cortado ao quadrado com isso que nós ficamos com uma equação agora que só depende da variável r porque esse termo é um módulo então é um número a constante h também é um número então esse termo agora que dependia das variáveis angulares agora não depende mais só depende do r expandindo essa função o que nós temos nós temos que esse operador vai atuar na psi como está aqui e esse número vai atuar aqui na v de r vai atuar também na psi como está aqui v de r você repete e aqui também repete com isso nós temos uma equação agora que só depende da variável r e a nossa dependência angular se pudesse perguntar mas agora onde está a nossa dependência angular a nossa dependência angular está aqui no módulo do momento angular ao quadrado então agora nós temos essa equação o segundo fato que nós queremos frisar aqui é que a equação de Schroding ela pode ser usada para descrever problemas de dois corpos até aqui nós deixamos muito claro que a equação de Schroding ela só serve para descrever problemas de um corpo ou seja uma partícula para a gente descrever mais corpos nós temos que optar por métodos aproximativos mas ela pode ser usada para resolver o problema de dois corpos exatamente quando a energia potencial depende somente da distância entre as partículas ou seja depende de R1 menos R2 e nós sabemos o que? que é exatamente isso que nós precisamos porque no átomo de hidrogênio nós temos um núcleo positivo que um eletro negativo que está a uma distância R e está de nada em volta o R nada mais nada menos que a posição do primeiro menos a posição do segundo só que em em módulo então esse R que é a distância do próton e do eletro na realidade ele é a diferença da posição do próton menos a posição do eletro então esse segundo fato na realidade ele nos deixa muito a vontade para aplicar a equação de Schering nesse caso específico do átomo de hidrogênio onde eu tenho duas partículas eu tenho um próton e eu tenho um elétron só que a energia potencial no caso do próton e do elétron ela só depende da distância entre eles então por isso nós podemos usar muito tranquilamente ou seja quando a energia potencial for energia eletrostática nós podemos usar a equação de Schering tranquilamente porque nós estamos trabalhando com potencial central apesar de estarmos trabalhando com duas partículas ou seja a gente consegue resolver esse problema mesmo sabendo que são duas partículas vamos lá vamos lá